Por que que você liga quando eu estou com o meu namorado? Por que que você fez uma declaração e colocou no Youtube? Por quantas vezes será que eu vou ter que repetir? Eu sou compromissada e que jamais irei deixar meu namorado por uma simples aventura que não tem sentido Vê se parar, não quero problema com meu namorado, por favor entenda Vê se parar, eu já te avisei, não queira arranjar em 30 pra você Vê se para, se me deixe em paz, procure alguém que goste de você Vê se para, deixe de se passar, já disse pra você parar Você tem que entender que é melhor assim, que eu construí o amor que é importante pra mim E pelo amor de Deus não tente isso destruir, procure outra mulher me deixe ser feliz Por que que você liga quando eu estou com o meu namorado? Por que que você fez uma declaração e colocou no Youtube? Por quantas vezes será que eu vou ter que repetir? Eu sou compromissada e que jamais irei deixar meu namorado por uma simples aventura que não tem sentido Vê se para, não quero problema com meu namorado por favor entenda Vê se para, eu já te avisei, não queira arranjar em 30 pra você Vê se para, ei me deixe em paz, procure alguém que goste de você Vê se para, deixe de se passar, já disse pra você parar Mas se você continuar a decisão eu vou tomar Pro meu namorado eu vou ter que contar Aí você vai aprender a não se meter com mulher dos outros Vê se para, não quero problema com meu namorado por favor entenda Vê se para, eu já te avisei, não queira arranjar em 30 pra você Vê se para, ei me deixe em paz, procure alguém que goste de você Vê se para, deixe de se passar NJ Arielson, mantendo as melhores pra você Ok, 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 ok Ah, 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 ah Ok, 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 ok Ah, 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 vê se para